Que a paz seja convosco, meus amados irmãos, aqui o pastor João Veroni. Aquele que não dizima vai para o inferno? Aquele que deixa de dizimar vai para o inferno? Bom, deixa aqui eu explicar a minha opinião acerca disso. Primeiramente, deixa aqui eu dizer que eu já ouvi muitos pastores, líderes religiosos afirmando que aquele que não dizima vai para o inferno. Por que eles afirmam isso? Porque a Bíblia Sagrada, no livro de Malaquias, o capítulo 3, do versículo 8 ao 10, vai dizer Roubará o homem de Deus. Todavia, vós têm me roubado, e me pergunto, no que têm me roubado? No dizimos e nas ofertas. Em 1 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 10, a parte B do versículo, vai dizer que o ladrão não entrará no reino dos céus. Não só o ladrão, ali vai dizer também o idólatra, o adúltero e aí por diante. Ou seja, se dependam nesse versículo, eles afirmam que aquele que não dizima não entrará no reino dos céus. Agora, deixa aqui eu colocar a minha opinião acerca disso. Não quer dizer que aquele que não dizima vai para o inferno. Por que? Porque a Bíblia em Romanos vai dizer que aquele que não trabalha, mas acredita no que justifica o ímpio, a sua fé é dada por justiça. Jesus Cristo estava sendo ele crucificado em meio a dois ladrões. E um ladrão disse para o outro, cala a boca, nós merecemos aqui estar, ele não merece estar aqui. Jesus Cristo, lembra-se de mim quando o Senhor entrar no reino dos céus. E Jesus Cristo olhando para aquele ladrão arrependido e disse para ele, hoje ainda tu estará comigo no paraíso. Então, veja só, esse ladrão acreditou naquele que justifica o ímpio. E quem justifica o ímpio? Jesus Cristo. Muitos que dizimam, muitos que dizimam não vão entrar no reino dos céus. Por que? Porque a Bíblia vai dizer que um dia chegarão até Jesus Cristo, dizendo, Jesus Cristo, eu fiz isso, aquilo, aquilo, outro. Expulsei demônio, profetizei. Eu pintei e bordei no teu nome. Fiz tudo o que tu imaginar. Jesus Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Ou seja, muitos que dizimam apenas para alto se vangloriar, dizendo, ah, eu dou, eu sou, bambambam, esses também não vão entrar no reino dos céus, porque não tem uma vida íntegra com Deus. O dizimar é muito importante, sim. É maravilhoso, sim, porque quando você dizima, você está se cobrindo com uma benção de Deus. É a mesma coisa quando você se casa, você deixa a união estável, deixa de estar no pecado com a sua mulher e se casa com a sua mulher. A partir do momento que vocês se casam no religioso, no civil, vocês estão se cumprindo com uma benção especial. Assim é aquele que jejua, aquele que ora. Quando você ora, quando você jejua, o jejum, ele edifica. A Bíblia diz que aquele que jejua-se, edifica-se a si mesmo. Quando nós estamos jejuando, nós estamos nos edificando, nos construindo um caráter melhor, se colocando diante de Deus, dizendo, Deus transforma a minha vida, me faça melhor. Eu preciso disso, preciso daquilo, aqui está o meu propósito. Ou seja, tudo que nós fizemos para com Deus, a gente está recebendo algo em troca. Porque tudo que se planta, se colhe. Quando você dizima, você vai colher algo de Deus, também uma benção especial de Deus. A Bíblia vai falar em Provérbios 3, versículo 9, dizendo assim, capítulo 3, versículo 9. Ou seja, Deus está dizendo que quando a gente confia nele, com a décima parte de tudo aquilo que a gente ganha, ele é Deus o suficiente para nos retribuir, porque tudo que se planta se colhe, ou seja, só que, para mim, não alongar muito o vídeo. Tem muitas pessoas que não dizimam, porque tem um pé atrás, tem um pé atrás, porque vê muitos homens que se dizem ser de Deus, profetas que se dizem ser de Deus, usando o seu dom para usurpar os outros, para prostituir o reino de Deus, as boas novas de Deus, levantando grandes ofertas para se banhar com essas ofertas, se deleitar com as ofertas daquele que trabalhou, suou para conseguir o pouco. E essas pessoas fazendo isso, fazem com que a igreja fique com o pé para trás. Será que realmente é o dizimo? Será que realmente é oferto? Será que esse homem realmente é de Deus ou não? Então, veja bem, dizimar é de Deus sim, o dizimar é de Deus, é de Deus dizimar. Só que, pelo fato de muitos líderes religiosos trabalhar dessa maneira, prostituindo a palavra de Deus, as pessoas ficam com o pé para trás. Então, na minha opinião, a pessoa que não dizima não quer dizer que ela vai para o inferno, ela só está retendo uma bênção. Essa é a minha opinião, ela está retendo uma bênção, porque o dizimar é você se cobrir com uma bênção de Deus acerca da sua vida. Entendeu, meu amado irmão? Essa é a minha opinião, a opinião de um pastor, que eu também dependo do dizimo para pagar a água, pagar a luz, pagar a internet, as taxas da igreja. Então, realmente, o dizimo é muito fundamental na igreja, mas também eu não posso aqui dizer que se você não dizima, você vai para o inferno, não. Porque, meu Deus, Ele é rico em misericórdia. Todavia, a caminhada com Deus é uma caminhada estreita. Não quer dizer que você pode fazer o que você bem quiser e vai poder entrar no reino dos céus, não. Mas também, a minha Bíblia vai dizer que a graça dEle nos basta e o Seu poder, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Bíblia vai dizer que a misericórdia dEle se renova toda manhã. A Bíblia vai dizer que o amor dEle é um amor incondicional. A Bíblia vai dizer que Ele nos ama de tal maneira que nem o amor de uma mãe pode se comparar com o amor de Deus para conosco. Então, veja bem, Deus, Ele está estendendo, Ele está de braços abertos para nos receber no Seu santo lugar, nos receber nos céus, nos receber na eternidade onde Ele está a nos preparar. Então, todavia, quanto mais nós nos aproximar dEle fazendo os mínimos detalhezinhos, a gente vai vencer com mais facilidade. Esse que é o segredo. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós jejuarmos, quanto mais nós obedecer a palavra, mais nós vamos vencer com facilidade para chegar no dia onde vamos viver com Ele para todo o sempre. Amém? Aqui quem esteve com os irmãos, sou o pastor João Veroni e estamos juntos nessa caminhada rumo aos céus.